Escrevi-te o nome no vento Convencida que escrevia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia E ao vê-lo seguir em volta Na coelha do caminho Julguei meu coração solto Dos erros do teu carinho Julguei meu coração solto Dos erros do teu carinho Pobre de mim não pensava Que tal e qual como eu O vento se apaixonava Por esse nome que é teu O vento se apaixonava Por esse nome que é teu E quando o vento se agita Agita-se o meu tormento Quero esquecer-te acredita Mas cada vez há mais vento Quero esquecer-te acredita Mas cada vez há mais vento Que tal e qual como eu Aplausos 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 Aplausos